Salve, salve, família da melhor forma, Dom na voz mandando aquele, salvezinho pra... Nice! Família, no speak, drop X-Men na casa, Skyzinho, só vamos, só vamos. A abertura ficou muito bala, né mano? Já tô com um pouco o som do meu PC, na verdade. Tá bem alto. Aí, 5 centímetros, melhor. Drop X-Men. Essa aqui tem... Eeeeeee! Ó, ei, ó! Ó, despidilado, cara! Aaaaaaah! Como a berração por todos os tolos, Dizem que a minha cor e esses olhos eram do demônio. Do circo eu fugi, Na igreja aprendi a seguir. Os mandamentos, com mundo eu volto e vi, Invadirei a nossa casa. Agindo de uma fé, querendo que eu corrompa a minha alma. Não sojarei minhas mãos, Como a tão deplorável e falha. Diante a erros, não sou quem decide. Xavier me mostrou um novo, Caminho acerquei. Um olhar brilhante em meio ao breu. Que espreita o perigo. Caso eu assumir, fácil voltei. E nota, vê o que acontece em um segundo. Impossível, acerta o também o túmulo. Que batalha te mostra me a esquivar. Pra acabar, te acerta e cê nem piscar. Pelas ruas noturnas, vou te achar. Enquanto ainda eu for um problema. Ser diferente quer dizer que não acabou. Então nossa missão apenas começou. Essa ideia é extermina em massa. Sentinela, os criados pra nos caçar. Senhor, perdoa essas pessoas, que são ensinadas a nos rodear. Meu jeito de ser, o meu poder, vai ser necessário pra enfrentar. Magneto e outros mutantes, que não vê outro jeito a não ser guerra. A vida e a morte faz parte do caminho. E eu sei, e até morrer. Não me desvinculei de azazê. Impurezas que me marcam até no céu. Tramite os ensinamentos. Esse é o meu papel. O olhar brilhante em meio ao breu. Que espreita o perigo. Caso eu sumi, fácil voltei. Inotável o que acontece em um segundo. Impossível, acerta ou tá meio duro. Batalha te mostra me a esquivar. Pra acabar, te acerta e cê nem piscar. Pelas ruas noturnas, vou te achar. Olhar brilhante em meio ao breu. Que espreita o perigo. Caso eu sumi, teletransportei. Inotável o que acontece em um segundo. Impossível, acerta ou tá meio duro. Em batalha te mostra me a esquivar. Pra acabar, te acerta e cê nem piscar. Pelas ruas noturnas, vou te achar. Enquanto ainda for um problema ser. Diferente quer dizer que não há. Acabou. Ele entregou, eu entregou ouro. Tem pra essa música. Eu boto a mão no fogo se eu não tiver. Tem pra essa música. Certeza, certeza, certeza. Mano. Mano. Família, eu vou fazer um negócio aqui. Que eu não posso explanar se não é muito spoiler. Eu acho que... Tá ligado, família? Eu acho que tá na hora da NerdX segurar os spoilers, tá ligado? Cês merecem, cês merecem. Mas... Entendeu? Não vai fazer um negócio aqui? Que só o Jota Funko vou fazer já é um spoiler. Mas mano, de verdade. Música travadinha. Bem feitinha, tá ligado? Mano, que música... Guapa, tá ligado? Que música bem... Bem trabalhada. Bem cincada. Bem... Mano. Cara, esse Drop X-Men tá vindo gigantesco, mano. Geral tem que escutar, mano. Geral tem que escutar. Tá ligado? Geral... Mano, geral, geral, geral tem que escutar. Geral tem que escutar. Real. Tipo, mano. Que drop gostoso. Drop interessante. Drop cincado. Drop trabalhado. Bem elaborado, mano. Nossa, família. Família. Que interessante o modo com que eles construíram essa música. Tem um dedinho de começo, depois é um... Família. Por mais que pareça muito boom bap, ainda não é 100%. Tipo, tá pro instrumental ali, um acústico, mano. Muito bom esse drop. Tá muito bom essa música. Sou muito fã do Noturno. Sinto falta de músicas boas dele. E muito obrigado por ter uma música boa do Noturno. Que fazia tempo que eu não escutava. Família, pode ter na cena. Só que tem muita música na cena. Sacou? Obrigado. Que música incrível. Música incrível que citou os pais. Citou um monte de coisa. A gente fez uma entrega no final. Beat bom demais. Mano, thumb... A música como um todo é um xodózinho do pai. Gostei demais. Demorou? Já curte, compartilha. Segue o Skyzinho aqui no bagulho. Naquele jeito, naquele speak daquela forma. Dom Laval mandando aquele salvezinho pra nós. Eu fui, hein. Mas eu volto. Pois é.